O que aconteceu? Eu fiz 80 anos e não ganhei um palito de fósforo de ninguém Que dia que vai começar a fazer esse vídeo, hein? Amanhã Viu? Isso tocou bastante eu agora, hein? Não, você não, filho Você tá sempre dando as coisas pra gente Não, mas olha Não, eu sei que você não tá falando de mim Mas eu fiquei... é verdade, vó Você não ganhou um presente de ninguém, ninguém Um palito de fósforo Ninguém te deu nada Um presente sequer E realmente, vó, isso é verdade E principalmente eu, Caio Seu netinho Não, eu não te dei nada também Você tá sempre... Não, mas é aniversário É presente Eu fiquei tão Preocupado com as coisas Correndo atrás de tudo E eu esqueci do fundamental Eu esqueci de comprar uma lembrancinha pra vó Um presentinho, uma coisa, alguma coisa O pé desincho aos poucos Olha, gente Pensa num negócio que cortou meu coração Não, filho Olha o povo Ai, vó Tem três filhos Dois filhos Não, mas eu tô falando de mim, vó Cortou meu coração, entendeu? Então, mãe Olha, gente 80 anos Ela não ganhou um presente, gente Enquanto o vô ali, ó O vô não precisa abrir a boca Porque todo mundo quer dar as coisas pro velho Né? Eu ainda dei Seja melhor pra ele ter presente É, vó Ó, o presente maior que você ganhou Foi o aniversário surpresa que o vô te fez, né? Mas aí depois, na quarta-feira Foi seu aniversário oficial Fizemos um bolinho aqui Mas não te demos nada Não demos um palito de fósforo sequer É, tô brincando Não Não, vó Eu fiquei muito triste agora, vó Tudo que vocês fazem pra mim é brincar Não, vó E tudo que você faz pra mim? Tudo E tudo que você fez pra mim a vida inteira? Tudo que você fez Eu sou o pior neto do mundo Essa é a verdade Ai, me fala isso Não, vó Vó, eu não te dei um presente, vó Cara, olha Não Meu coração tá partido O que tá partido? O que é isso? Eu vou te recompensar Não Eu vou te recompensar Agora não vale mais Não, lógico que vale Vixe Maria Eu vou te recompensar Você pode ter certeza, vó Eu vou te recompensar e muito Eu te amo muito, viu, vó Eu sei, vó Te amo muito, muito mesmo, tá? Isso aí, já Você é tudo pra minha vida Escuta Isso aí já é um presente É um presente Não, vó Mas você não tem noção Como eu tenho Como eu tenho Não, você não tem noção Olha, eu não te dei um presente, vó